O que é que você acha de aprender um dedilhado ou um arpejo aí que não sai do tom? É, você pode tocar tranquilo qualquer acorde que você mudar aí do campo harmônico que você estiver tocando, a música que você estiver fazendo, qualquer acorde que você mudar não vai sair do tom, você vai ficar naquelas notas ali, elas vão funcionar para todos os acordes do campo harmônico que você estiver tocando a música. Não tá acreditando? Não? Então vem comigo para essa aula que eu quero te mostrar que isso é totalmente possível, tá? Mas antes, não se esquece de participar da nossa semana Avançando no Teclado, vão ser três dias, é o intensivo top de teclado, tá chegando o evento três dias, 21, 22, 23 de março, para participar comigo, é só clicar no link na descrição aqui e fazer o seu cadastro, se já tá dentro. Tá bom? Então não perde tempo, se cadastra aí porque é gratuito, não paga nada, beleza? Vamos lá então para a nossa aula de hoje. É o seguinte, eu vou te passar um dedilhado ou uma forma de dedilhar, tá? Que você vai ficar aí com a sua mão paradinha, arpejando nas notas, tranquilamente, pode tocar as notas que você quiser, não vai sair do tom, tá? Você pode mudar de acorde aqui com a mão esquerda, você vai continuar arpejando e não vai sair do tom, tá bom? Vamos pegar aqui uma tonalidade, tá? Eu vou escolher aqui a tonalidade de Sol maior, tá? Essa técnica vai funcionar em qualquer acorde, em qualquer tonalidade, então você vai aplicar igual, tá bom? Aí que vai funcionar, tá? Primeira coisa, a gente vai montar aqui uma inversão desse acorde para que a gente consiga encontrar essas notas que não vão sair do tom, tá? Como assim? A gente sabe que o acorde de Sol, ele é formado pelas notas Sol, Si e Ré, tá? Porém, a gente não vai utilizar essa inversão, a gente vai utilizar a inversão começando pela quinta, tá? Ou a gente chama de segunda inversão do acorde, a gente tem a primeira inversão, a gente tem a segunda inversão, Aliás, a gente tem o acorde na fundamental, a primeira inversão e a segunda inversão A gente vai utilizar essa segunda aqui, ó Então o Sol, ao invés de ficar Sol, Si e Ré, vai ficar Ré, Sol e Si, passo, ok? Beleza, então o acorde vai ficar dessa forma aqui, a gente vai fazer ele nessa forma Só que não é só isso, tá? A gente não vai fazer somente o acorde desse jeito aqui A gente vai oitavar também a nota Ré, a nossa quinta do Sol aqui, a gente vai oitavar ela assim Então a gente vai ter que transpôr os dedos, logicamente, e os seus dedos vão ficar nessa formação assim Tá? Então olha aí bem onde eu estou apertando para você fazer junto, ó Ré, Sol, Si, Ré de novo E esse dedo que está livre aqui, pode tocar ele no Lá, porque o Lá vai fazer parte também aqui do nosso dedilhado Esse Lá aqui é a nossa nona, tá? Do acorde, é a nossa segunda aqui de Sol, beleza? Então exatamente essas notas que eu estou apertando aqui Serão as notas que a gente vai tocar e não vai sair do tom A gente vai poder mudar de acorde aqui, no campo arcônico de Ré Vai dedilhar isso aqui e não vai sair do tom Aí você pode improvisar, pode tocar qualquer ordem que você quiser Pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer isso Vai ficar apertando isso aqui, ó Tá? Então essas são as notas Depois eu vou te mostrar outra coisa que dá para fazer Daqui a pouquinho eu vou te mostrar alguma nota que você consiga acrescentar aqui ainda E vai continuar não saindo do tom, tá? Então calma aí, vamos lá Vou pegar uma sequência, ó, Sol Vou mudar para Ré, por exemplo Eu vou continuar do mesmo jeito aqui, ó Então eu vou fazer um improviso aqui Vou dedilhar algumas notas aqui Para você ver que você pode mudar de acorde tranquilo na mão esquerda E continuar dedilhando que vai ficar legal Ó, vou tocar uma sequência qualquer aqui, ó Então eu vou começar a fazer um improviso aqui, ó Fado Menor Dó Sol Tá vendo? Não importa o recorde Que eu mude aqui na mão esquerda As notas não vão sair do tom Vão continuar funcionando Porque essas notas aqui, elas fazem parte Da escala de Sol, tá? A gente tá, na verdade, digitando as notas da escala de Sol Porém, a gente tá tirando algumas aqui, né? A gente tá tirando aqui o Mi, tirando o Dó aqui Pra não ter risco De, às vezes, não bater o som Não combinar com algum acorde do campo harmônico Aqui de Sol, ok? Daqui a pouco eu vou te passar outra nota que você consegue colocar aqui também Mas vamos entender como é que funciona isso aqui Pra você conseguir replicar os outros acordes, tá? A gente tá fazendo, então, aqui, ó Os graus, observa Primeiro Segundo Terceiro O quinto grau do campo harmônico Então é como se você fizesse isso aqui, ó Tá? Primeiro Segundo Terceiro E o quinto grau do campo harmônico Sendo que o quinto a gente tá dobrando ele aqui, ó Tá? Então agora você faz a mesma coisa, tá? Se eu fosse fazer aqui em Ré, por exemplo Ao invés de fazer esse Ré aqui A gente vai mudar ele pra inversão que eu te falei, ó Tô começando pela quinta nota que é o Lá Então a gente faria esse Ré dessa forma aqui, ok? Aí eu pegaria as mesmas notas, ó Primeiro Segundo Terceiro E quinta nota, ó Então o Ré a gente faria isso aqui Viu que bacana? No Ré, no Mi você pode fazer Então a inversão, ó Tá vendo? Aí eu coloco primeira, segunda, terceira e quinta Pode digitar sem medo Em qualquer acorde vai funcionar, vai dar certo Vai ficar legal aí que você pode ter liberdade pra tocar Vai mudando as notas aqui E fica até tranquilo Porque senão fica movendo a mão direita, né? Então fica legal isso Porque você consegue se manter concentrado Naquele grau, naquele acorde que você tá fazendo Aí você pode brincar com as notas Pode alterar a mão esquerda aqui Pra qualquer lugar que você quiser Que não vai sair do tom Viu que legal? Agora eu quero te mostrar uma outra notinha Que você consegue acrescentar Mas antes Deixa o like que você tá gostando dessa aula Eu acho que já merece o seu like até aqui Então se você tá gostando desse vídeo Deixa esse like pra me incentivar A gravar mais aulas pra esse canal Se inscreve aqui também Se não tá inscrito E ativa as notificações E se quiser um curso completo de teclado Deixei pra você aqui o link do meu curso Na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá então Eu quero te mostrar outra nota Então a gente tá no exemplo aqui Um Sol Então você vai pegar o Sol Vai fazer aqui a forma que eu te mostrei Tá vendo? Faz ele nessa formação aqui Tá? Na inversão Na segunda inversão Dobra aqui A quinta nota Tá vendo? E coloca o Lá Vai ter esse formato aqui Tá? E aí você pode pegar também aqui Uma notinha Que é o Fá sustenido Que tá aqui Então A nota que tiver aqui Na segunda Na segunda colocação Aqui no caso Na ordem A gente tá Um, dois, três, quatro, cinco Vamos fazer assim pra ficar mais claro Pra você entender O que tá na segunda Aqui você consegue Diminuir em meio tom Porque o Fá sustenido Faz parte Da escala de Sol Fica pertinho Fica legal também Pode pôr o Dó também? Pode pôr também Você tem que tomar cuidado Alguns momentos Tipo aqui no Mi menor Já não pegou muito bem Tá vendo? Então fica mais nessas Que eu te falei Que é menos risco Que você tocar Uma sonoridade Que não fique bacana Tá? Então aplica isso Nas músicas Tati Poderia tocar aqui Ó Tão grande é o meu Deus Cantarei Tão grande é o meu Deus Todos 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 Tão grande é o meu Deus E fica brincando nas notas aqui Que vai funcionar tranquilamente Legal? O que você achou dessa dica? Deixa aqui nos comentários Pra eu saber o que você achou Dessa dica que eu te passei aqui nessa aula E se você gostou dessa dica Eu tenho muito mais pra compartilhar com você Lá na nossa semana avançando no teclado Tá chegando hein gente Tá chegando é dias 21, 22 e 23 de março Às 8 horas ao vivo Tá? Pra participar você tem que estar inscrito Então você precisa preencher um cadastro Que eu deixei aqui na descrição É só o nome e e-mail que você vai colocar E pronto Você já tá participando Dia 21, 22 e 23 Eu vou mandar o link lá dentro do grupo oficial Pra você poder receber E tá aqui ao vivo comigo esses três dias Vou te passar muita dica legal Muita coisa Eu quero que você avance no instrumento Então se você quer avançar Dá um salto no teclado aí Não perde hein Não perde a semana avançando no teclado Tá imperdível É grátis Não paga nada pra participar É só clicar no link aqui E se inscrever Tá beleza? Não se esquece de deixar o like nesse vídeo Se você gostou dessa aula Se inscrever aqui no canal E ativar as notificações também Pra não perder nenhuma novidade Que chega por aqui E não deixa também de me seguir no Instagram Se você não me segue ainda Arroba Maestro Alex Jr Tem conteúdo lá também Então corre e me segue lá Tá bom? Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo